que não existe investimento a curto prazo. Qualquer tipo de investimento só vai fazer sentido quando eu faço no longo prazo. Então, aqui a gente já consegue entender um conceito fundamental. Investimento é longo prazo. Curto prazo, ninguém controla o preço desse negócio. É totalmente randômico, é totalmente aleatório. Então, essencialmente, curto prazo é especulação. Longo prazo, aí sim é investimento. E eu vou te faço uma reflexão. Eu quero que você faça uma reflexão agora. Já ouviu falar em algum bilionário especulador? Ouviu falar em algum especulador que seja bilionário? Eu nunca ouviu falar, confesso. Talvez tenha, pode ser que tenha, mas eu nunca ouviu falar. Agora, um bilionário investidor, te ouviu falar? Basicamente, todos os bilionários são investidores. Todos. Por que eu digo pra tu fazer essa reflexão? Porque quando tu pega, por exemplo, pessoas bilionárias, tu vê assim, poxa, o que um bilionário fez pra chegar onde ele chegou? Tu consegue ver se isso tem potencial de dar resultado. Se eu não conheço nenhum, ou se eu não conheço cinco, ou se eu não conheço dez especuladores bilionários, talvez esse não seja um bom caminho pra eu seguir. Agora, se eu sei que todos os bilionários são investidores, e grande parte deles também são empresários, talvez faça sentido eu ir por um desses caminhos. Só que como o nosso foco aqui tá na renda passiva, se eu for empresário, eu tenho que trabalhar pra gerar dinheiro. O foco na renda passiva, quando a gente fala de investimento, é que eu sou investidor, certo? Então, aqui eu consigo medir, é tipo um termômetro. Será que faz sentido eu fazer tal coisa? Eu vejo, porque o meu objetivo, investindo, é ganhar dinheiro, é lucrar. Não tem um outro objetivo, certo? Mas, como que eu invisto? Só eu olhar pros bilionários e ver. Poxa, qual a estratégia que levou alguém até um bilhão? Se levou alguém até um bilhão, então faz sentido eu fazer isso.